A Prefeitura de Lorena informa que beneficiários do Bolsa Família que ainda não atualizaram o cadastro do segundo semestre tem até 8 de dezembro para fazer a regularização. Sim, é isso mesmo e é necessário correr pois o prazo está se esgotando. E para falar conosco a respeito deste assunto está aqui a Zeila Pozatti que é secretária do desenvolvimento social. Olá secretária, quem precisa fazer a regularização e quais os documentos deve apresentar? Todas as mães beneficiárias do Bolsa Família que possuam crianças de 0 a 6 anos precisam se dirigir a unidade básica de saúde principalmente a sede do programa Bolsa Família para fazer o seu recadastramento e não ter problemas de recebimento dos seus benefícios. E o que acontece com quem perder o prazo? A pessoa que perder o prazo do recadastramento ela pode deixar de receber o benefício até que se acerte a sua situação. Então é bom não deixar que isso aconteça. Se eu tenho um benefício, se eu preciso cumprir um prazo eu cumpro para não prejudicar minhas crianças. E o que é feito nos acompanhados e como isso beneficia o desenvolvimento dessas crianças? Então quem conhece o programa Bolsa Família sabe que as crianças são acompanhadas pela educação e pela saúde. Então as crianças que recebem benefício Bolsa Família devem ser pesadas e medidas, ou melhor, elas são, a sua cadeneta de vacinação é acompanhada pela unidade básica de saúde e também a sua presença escolar. Então as crianças, depois do programa Bolsa Família, nós temos um índice muito bom de desenvolvimento, muito bom em relação à vacinação e também a maior permanência nos bancos escolares. e também a maior permanência nos bancos escolares. E aí E aí